Olá amigos, quando Jesus vivia aqui na terra, certa vez ele disse assim Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Isso está no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 3 na Bíblia. E lendo os próximos versículos, podemos ver que ele pegou pesado ao chamar de hipocrisia o ato de criticarmos as pessoas sem considerar que também temos defeitos e falhas. É fácil criticar os outros e mesmo na família podemos ter dificuldade de elogiar nossos parentes. Podemos ter a tendência de nos concentrarmos nas falhas e alheias e nos ver só com uma leite positiva. Você pode fazer uma crítica construtiva, é claro, mas isso pode ser raro. A mania de criticar os outros, seja falando ou somente pensando, é um tipo de pensamento negativo muito ruim porque cria distância, gera tensões nos relacionamentos e deixa um clima negativo no ambiente. Se você é uma pessoa muito crítica, será que ganha algo sendo assim? Se você ganha, deve ser algo muito imediato e emocional porque não existe nenhum benefício a longo prazo em sermos críticos. É comum ser gentil com estranhos, mas e com as pessoas mais próximas? Alguns podem usar a crítica de forma inconsciente para criar um distanciamento no relacionamento. A crítica é uma maneira eficaz de afastar emocionalmente as pessoas. Mas por que alguém desejaria ficar afastado dos outros? Pode ser para não se machucar, não se frustrar, não sentir algum tipo de dor emocional que já foi experimentada no passado e que poderia voltar de novo no presente. Uma pessoa pode manter uma atitude de crítica sobre alguém para se sentir melhor superficialmente quando no fundo se sente pior. Pensando bem, se você continuar a ser uma pessoa crítica que fica olhando e comentando sobre os erros dos outros, isso mais cedo ou mais tarde poderá trazer para você consequências ruins como ficar sozinho e isolado. Afinal, quem vai querer ficar perto ou na companhia de alguém irônico e crítico? Pode ser que uma pessoa goste de criticar os outros porque ela foi muito criticada ao longo da infância e absorveu essa mania repetindo-a na vida adulta. Mas não precisa continuar assim. É possível desaprender o que aprendemos de errado no nosso passado. Muitos criticam os outros com a finalidade de se sentirem bem consigo mesmos. Pode ser por inveja de alguém que tem sucesso em alguma área da vida que não temos ou tem alguma característica física que não temos ou tem uma posição social invejável, entre outras coisas. Quando nos defrontamos com uma pessoa que tem algo que não temos, somos tentados a criticar essa pessoa para encontrar nela defeitos a fim de que possamos nos sentir melhor e não ser possuídos por um sentimento de humilhação. A inveja pode surgir não só, como diz um ditado popular, por causa da incompetência pessoal. Vivemos num mundo de muita injustiça social, além de outro tipo de injustiça. Pode surgir inveja em nosso coração ao vermos um indivíduo que ficou milionário de maneira fraudulenta ou agindo em sua profissão com falta de ética. Pode surgir inveja numa criança que vê que seus pais dão mais atenção a um irmão dela ou quando um amigo que tem a mesma profissão sua e ganha muito mais dinheiro do que você. Ou quando o seu colega de trabalho é promovido e você merecia aquela promoção, mas não a recebe. Ou quando um colega da escola pratica um esporte com muito melhor desenvoltura do que você, você pode ter inveja. Essas são situações injustas e podemos criticar as pessoas movidas pelo sentimento de injustiça. Criticar os outros é uma forma de expressar frustrações, revoltas, rejeição de fatos. Quando trabalhamos com a gente mesmo para evitar criticar as pessoas e conseguimos sucesso nesse empreendimento tão importante para a nossa saúde mental e a saúde dos nossos relacionamentos, então isso significa que estamos aceitando melhor as decepções, estamos acabando com a nossa atitude de revolta e passando a aceitar os fatos, o que é diferente de concordar com eles. Você pode ser muito crítico com as pessoas por elas não funcionarem bem como você. Pessoas muito proativas geralmente se irritam com as que são mais passivas e menos capazes, embora as não proativas façam coisas boas e são úteis no trabalho. Quem tem essa atitude crítica contra os que são diferentes e não tão produtivos, possivelmente foram criados numa família ou numa circunstância familiar que os levou a colocarem o padrão alto demais para si e para os outros. Eu conheço uma pessoa que acabou ficando esgotada depois de tantos anos se cobrando de ter que estar sempre fazendo algo sem se permitir relaxar. Ela havia sido criada num ambiente familiar rígido, no qual era passada a ideia de que não fazer nada em alguns momentos para relaxar era pecado. Então, sendo você perfeccionista, a sua tendência pode ser criticar os outros que não são perfeitos como você pensa que é. E é bom pensar que os perfeccionistas falham bastante nos relacionamentos porque tendem a colocar as coisas na frente das pessoas. Assim, na verdade, os perfeccionistas não são pessoas perfeitas. Isso não significa que você deve se contentar com algo mal feito, mas pensar que criticar os outros raramente é a maneira que leva ao melhor desempenho de outras pessoas. O que acaba acontecendo é o surgimento de raiva na pessoa que é alvo da crítica. Vamos entender que ninguém ganha nada criticando. A pessoa que você vive criticando acaba se sentindo desvalorizada. Isso cria uma distância e diminui a capacidade do amor funcionar. E críticas com frequência são interpretadas como algo pessoal, o que produz afastamento, discórdia e perda de amizades. Fazendo críticas, você pode se sentir um pouco melhor consigo mesmo e seu ego pode se sentir um pouco mais seguro. Mas qual é o preço disso? O preço é causar danos aos relacionamentos, prejuízo para a sua saúde mental por causa da manutenção de pensamentos negativos e mantendo a crítica, você perturba o potencial da outra pessoa e impede sentir paz na sua própria consciência. Pense bem que viver criticando as pessoas as afasta de você e este é um preço enorme a pagar em busca de se sentir um pouco melhor consigo mesmo a curto prazo ao criticar os outros. Existem melhores maneiras de se sentir bem com você mesmo. Deus vai te ajudar a mudar pensamentos e atitudes de críticas para elogios sinceros. Se você não se sentir ameaçado, não há necessidade de criticar. E uma boa maneira de não se sentir ameaçado é valorizar as coisas boas na sua própria pessoa. É pensar no seu valor como ser humano. Pensar nas conquistas que Deus tem te ajudado a atingir. Sempre que vier à sua mente um pensamento de crítica contra alguém pare e decida mudar a crítica por um elogio. Treine a fazer isso diariamente. Se estiver perto da pessoa, faça um elogio a ela mesmo sabendo que ela tem limitações. Você também não tem? Outra atitude boa para vencer a crítica é mostrar para a pessoa como ela pode fazer melhor aquela tarefa em vez de rebaixá-la. Você pode dizer alguma coisa tipo assim você fez um bom trabalho, mas eu tenho algumas ideias que gostaria de mostrar a você. E seja empático, ou seja, se coloque no lugar dela em vez de criticá-la. E finalmente, cuide de sua vida e deixe os outros viverem como podem. É melhor tirar a trave de nosso olho em vez de ficar obcecado pelo cisco no olho dos outros, como Jesus disse. Por hoje é isso. Espero você aqui no próximo Claramente. Até breve. Até breve.